Observem aqui, e aí, o que vocês acham que é isso? O paciente erra para escovar somente aqui? O que aconteceu que fez esse molar ter essa retração absurda, ou essa recessão absurda, inclusive com a abifração também? Isso, na verdade, é o quê? É uma interferência do lado de balanceio. O paciente está fazendo movimento de trabalho do outro lado, e desse lado está fazendo uma interferência em balanceio. Dá até para ver aqui algumas marcas. É óbvio que quando a gente olha e não vê esmalte dental, a primeira coisa que se pensa, ah, esse paciente está fazendo bruxismo. Mas essa marca aqui de ausência de esmalte dental, pode ser o próprio ciclo mastigatório desse paciente. Mas quando eu vejo uma abifração desse jeito, eu vou olhar para essa situação aqui, dessa perda de esmalte, e dizer, aqui tem uma interferência do lado de balanceio.